Quer dizer então que agora pastores da Igreja Universal do Reino de Deus, ao invés de pregar o Evangelho, como eles dizem, agora vão virar serventes de obra, a construção de um templo e pedreiros? Olá pessoal, aqui com todos vocês para a gravação de mais esse vídeo. Um ótimo dia a todos, sei lá se você vai rever esse vídeo de manhã, ou à tarde, ou à noite, de madrugada, eu não sei, mas que Deus te abençoe aonde você está, tá bom? O momento que você estiver vendo. No vídeo aqui que nós vamos comentar, nós vamos falar, nós vamos falar um pouquinho sobre como os pastores são enganados, né? Quando entram para, teoricamente, supostamente, pregarem o Evangelho. São chamados para pregar o Evangelho, porém, a coisa é totalmente diferente daquilo que eles pensam. E como eu já disse aqui, eles terão que dançar conforme a música de Edir Macedo. Quem dá o play nessa música é Edir Macedo. Se Edir Macedo quer que rode um sertanejo universitário, os subordinados a ele dançarão segundo essa música. Se o Macedo quiser que role um funk, vai ser rodado um funk. E eles terão que ser ou fazer da maneira que eles querem. Dança-se conforme a música dentro desta instituição. Para você que não me conhece, está chegando agora aqui no canal, me chamo Marcelo Roque. Sou ex-pastor do sistema religioso. Estive lá dentro por mais de 20 anos. E durante 5 anos eu estive como pastor nesse sistema. E aqui nós temos contado para você o que esse mundo religioso oferece para as pessoas. Só traumas. Só destruição. E nada mais. Porque acabam literalmente com a crença no Deus vivo. E as pessoas pensam que estão acreditando nele. Fazendo as coisas para ele. E aqui nesse canal nós temos mostrado isso para você. Convido você a estar assistindo mais alguns vídeos. Tá bom? Vai lá no meu canal. Entre lá na playlist e veja mais algum vídeo. Fique por dentro. Fique por dentro das denúncias contra esse sistema religioso. Você que não suporta ver esses líderes religiosos fazer o que estão fazendo. Sabe que Cristo era o maior combatedor dos falsos profetas. Ou foi o maior combatedor. E hoje eles fazem a mesma coisa ou pior do que naquela época. Então eu te convido a assistir mais um vídeo. Tá bom? Se você ainda não me segue no Instagram. Vai lá no meu Instagram. Aqui embaixo está passando aqui. Aqui embaixo. Bem aqui. Bem aqui. É mais ou menos aqui. Tá bom? Vai aparecer o meu Instagram. Arroba Marcelo Roque. Tudo pela verdade. E se você não enviou o seu relato. Envie. Envie. rederock2013 arroba gmail ponto com Tá certo? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre essa enganação que muitos pastores sofrem e sofreram quando entraram. Tá certo? Vamos ao vídeo de hoje. Eu tive... A gente fica por dentro de todas as enúncias. E eu peguei esse print que o Davi Vieira, ele colocou lá no canal dele, lá no Instagram. E eu achei muito interessante. Tá? Achei muito interessante. Você, pastor. Vamos lá. Vamos conversar um pouquinho aqui. Você. Porque eu sei que tem muitos pastores e até mesmo bispos, obreiros, membros, que nos acompanham. Só pra ver, segundo eles, vamos ver o que ele vai falar agora. Vamos ver qual é a mentira que ele vai colocar no ar agora. Mas vamos lá. Vamos raciocinar. Você é obreiro. Mas serve pra você também, pastor. Você é obreiro, tá aí. Um ano, dois anos, três anos. Você já tá como obreiro. E eles querem que você seja pastor. O que que te é oferecido? Nada. Nada. Eles dizem que pastor não tem salário, que pastor vive de uma ajuda de custo, que pastor, né? É assim que eles falam. Essa é a grande realidade. Porém, o obreiro entra como pastor puro, querendo ganhar almas, querendo mostrar para Deus por que que ele foi chamado. Por que que ele está ali? Ele quer ajudar pessoas, ele quer salvar pessoas, e ele foi chamado pra isso. Dentro do coração deste obreiro, tem algo puro, algo genuíno, que é o amor pelas almas, né? Porque quando ele está como obreiro, apesar dele estar sendo manipulado, apesar dele estar sendo usado para os intentos da instituição, ou do maior falso profeta deste país, ele é usado pra isso. Ele é usado pra arrecadação de alimentos, ele é usado para evangelizar, ele é usado pra tudo dentro da instituição. Se não fosse os obreiros, que é o alicerce, eles quebrariam, porque não teriam mão de obra escrava para fazer aquilo que eles querem. De graça tudo é bom, né? Quando você ganha um presente, isso é um presente caro, você olha assim, puxa vida, ganhei esse presente caríssimo aqui, e você gosta, não é? Quando é de graça, não é verdade? Agora, dentro da instituição, é a mesma coisa. Os pastores cobram os obreiros como eles se fossem empregados, como se eles ganhassem por isso. Os obreiros acham que estão fazendo a melhor coisa do mundo. Mas, tudo que você faz, você paga, você faz isso, tudo, 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 tudo. E os pastores gostam, o dia Macedo gosta, né? Aí você é chamado para ser pastor, nossa, agora eu vou ganhar almas. Agora, eu vou realmente fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, que é ganhar almas. Aí você vai para, sai da cidade pequenininha onde você está, e você vai para um lugar auxiliar. Aí, o que que acontece? Você recebe uma reunião, você, pastor, recebe uma reunião para fazer, geralmente, oito da manhã, dez da manhã, que são os horários que os pastores, os regionais, não querem estar, porque estão dormindo, porque vão dormir até mais tarde. Você não pode, mas eles podem, né? Aí, uns vão para as rádios, para a TV, e aquela coisa toda, aí, só vem a tarde na instituição. Aí, dependendo do lugar, o pastor faz, o pastor faz de manhã, o pastor faz a tarde, e a noite, o regional. Deixa eu tirar o som disso aqui. Então, o que que acontece? Você, recebe a reunião das oito, os jejum dos impossíveis, para fazer no sábado. Aí, o pastor fala assim, o pastor fala bem assim, olha, aqui não tem esse negócio não, você tem, que dá, lucro. Claro que eles não vão falar com essas palavras, dar lucro. Ó, malandro, tua reunião está muito fraca, cara. Ó, malandro, a reunião está muito fraca, e você, você tem que fazer alguma coisa. Você vai perder essa reunião, se você não arrebentar nessa reunião. Aí, o camarada fica pensando, poxa, eu fui chamado para ganhar almas, o cara está me cobrando por dinheiro. Mas, você vai, você vai. E, quanto mais você, está fazendo uma reunião, você mais quer dar lucro, mais dar dinheiro, porque você pensa que está fazendo para Deus aquilo ali. E, os anos se passam, e o pastor se torna, o mero arrecadador da instituição. Aquele sonho antigo de ganhar almas ficou para trás. Não existe mais. Porque você é cobrado pelas ofertas que você arrecada, você é cobrado pelo jornal, que se você não vender, você está ferrado. Você é cobrado por tudo. Tudo, 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 menos alma. Menos alma. E, como o obreiro é pau para toda obra, quando se quer pintar uma instituição, quando se quer construir alguma coisa, eles fazem o quê? Chamam os obreiros, e o obreiro mantém aquele lugar. Aí, quando você vai ser pastor, eles vão te usar de todas as formas possíveis e impossíveis, para gerar lucro para eles, para que eles não venham estar gastando com isso. E agora, a nova modinha, a moda agora é, já que não querem gastar, vão usar você, pastor, para ser pedreiro. Nada contra a profissão de pedreiro. Muito pelo contrário. Todas as profissões são dignas. Onde você trabalha com a sua dignidade, independente se você é um gari, ou se você é do alto escalão de uma empresa bilionária. Se você faz aquilo com amor, se você faz aquilo com dignidade, com caráter, tudo ou todas as profissões são dignas. Só que, você não foi chamado para ser pedreiro, pastor. Você não foi chamado para ser um ajudante de pedreiro, pastor. Só que para eles não gastar, vocês vão virar pedreiro. Você foi chamado para pregar o evangelho, agora você vai virar pedreiro. É a mensagem que foi mandado lá para o Davi. Eu achei muito interessante. Diz assim, pessoal, boa tarde. Alguém de vocês já trabalhou como pedreiro, ou servente de pedreiro? O bispo está perguntando. Ah, e tem muitos pastores que para mostrar trabalho, para mostrar isso, para mostrar aquilo, opa, eu faço, eu quero. Ah, eu quero não. Eu faço. Eu vou fazer porque eu vou ser observado, quem sabe lá na frente eu consiga alguma coisa melhor. Então eu vou trabalhar. Aí, de novo, atenção, pastores. Teremos pastores que vão viajar para Brasília, para ajudar na construção da catedral de lá. Estaremos entrando em contato com você que respondeu que sim. Deus abençoe a todos. Então agora você, pastor, será o novo pedreiro, construtor da instituição, para construir as instituições, as catedrais. Você será usado para isso. Você foi chamado para uma coisa. Mas você sabe que você não está mais com aquele pensamento de quando você entrou. O obreiro hoje tem a opção de saber de tudo. A internet está aqui. As informações estão aqui. As denúncias estão aqui. Você entra para ser pastor se você quiser, meu camarada. Se você quiser. Lá na frente, você vai virar um mero servente de pedreiro. É, um servente de pedreiro, porque eles querem usar a tua mão de obra para a construção de catedrais. E aí, pastor? Hã? Vai rolar isso aí? Vai rolar mesmo? Você teve a capacidade de dizer que sim, eu trabalhei de servente de pedreiro. Então agora aguente as consequências. Enquanto você continuar aí, eles vão te usar para tudo. Tudo, tudo, tudo. E eles cada vez lucrando muito mais. Tá certo? Então está aí essa mensagem, esse vídeo. Falei bastante para ler essa mensagem que foi mandada para o Davi. Tá certo? Pessoal, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, dê o seu like, ative as suas notificações e também ajude no compartilhamento. Vai lá no meu Instagram, arroba Marcelo Roque, tudo pela verdade e me siga. Tá certo? Um forte abraço. Pastor, acorda. Acorda. Acorda e acorda. Não é uma corda para se enforcar, não. Estou falando acorda. Abra a sua mente e os seus olhos. Até o próximo vídeo.